E aí Sorte o galo Amor do cara Hoje eu estou trabalhando de borracheiro Mecânico de verdade Quando o cara ser sujo é mecânico de verdade Então é isso ai galera Esquepamento já novo Novo, eu e mesmo galera Aí o pessoal no canal vai perguntar Você tinha mostrado já ou não? Vou explicar não A gente está mudando algumas coisas na ACB Então a gente vai melhorar ela Original Relação Passifiro 3815 Que é o motor original Pionzinho Pion 15 Relação Relação 38 Pode ser de 150 Tem que ser para ela Relação Passifiro Vai galera Vou usar a coroa de bross Vou fazer o freio Que o freio Apareceu um amigo meu vendendo esse Dory Aqui Então Apareceu a oportunidade Comprar Para esse embarcada Eu peguei na febre De não querer esperar esse momento chegar Estava aqui na mão já Já coloquei E saí logo no grau Mas eu vou deixar bem claro Agora que eu não gosto de Dory Não posso A gente vai colocar a relação Passifiro Agora Top galera Vamos arrancar a caixa de ar A caixa do filtro A caixa do filtro que eu vou arrancar Vai deixar direto no TBI Com a mola aparecendo Então esse é o primeiro passo que a gente vai fazer Eu coloquei aqui as malotas A gente tem os dois da dela Aqui a malotas E tem os dois Olho de gato Olho de peixe Então por enquanto é isso galera A gente vai fazer o freio aqui É ajeitar as coisas aqui Eu volto ai para vocês Como que ficou o Dory Na CB300 Na CB300 né E a relação E vou mostrar como que vai ficar aqui Vou mostrar para vocês O rendimento Antes e depois né O rendimento dessa moto aqui galera Com o Dory Ou com o CB300 original Fiz os dois testes com o Dory Ela corta 159 Original O jeito que eu peguei ela Corta 159 A moto está andando pra caramba Tá boa Porque essa moto é zero né A moto 2014 de 2015 É zero A cabeçada está filé Não tem válvula feira Nada Então a moto está Pelo O pelo está fácil Está pelo do macaco Esse freio O homem está pelo Está filé A moto tinha fuçado aqui Passa a mão Passa a mão mesmo Correndo mesmo Passa a mão Então é isso ai A gente vai Terminadinho Fazendo modificações aqui Que a frente volta É isso ai galera Falou Ô Pinão Você está fazendo ai? Você perdeu a minha porca Você perdeu a minha porca mano? Tá foda ai mano Tá foda ai man Tá foda ai mano Tá foda ai mano Você está mexendo com a minha relação aqui? Não Olha ai galera a diferença da relação Ó Original 428 É 428 O bagulho né? Vou pegar a unha Nem sei E aqui ó Olha a relação Passa fina Olha o tamanzinho do bagulho Rapaz Será que vai dar bom galera? Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Tinha perdido das porca Do bagulho mano? Tá foda hein Pinão? Tô louco hein mano Tô louco hein mano Tô louco hein man Tô louco hein man Tô louco Arranquei tudo A gente vai pintar a mola Tá ligado? A mola tá aqui ó Ó o Pinão enrolando aqui ó Tá enrolando ai Pinão? O que você tá fazendo ai? Tá enrolando né? Ó a mola aqui galera Desmontei a mola Vai pintar ela Vai cromar essas pecinha aqui ó A cromar essas pecinha Olha aonde a Necroma aqui ó Olha o Necroma Porque a Necroma aqui no torno Porque a Necroma é zica mesmo Fio ó Vai mete o pau ai pra mostrar Ó Ó A Lichona de mão Trombo de mão mano Trombo de mão Opa calma calma Ó Daqui a pouco eu volto com o resultado É rapaziada Torneando TBI da CB300 Ó vai ficar filé ó Ó Acabou de tornear aqui ó Passar uma lixinha pra dar acabamento Tá ligado ó Ó Ó Daqui a pouco a gente volta com tudo pronto Mostrando os resultados Ó Que filé ó Pega lá a chave lá Rápula o carro lá Tá lá dentro Beleza? Ó Ó A garzinha vai ajeitando a CBzeira hein Rapaziada ó CB300 tá pronta tá Mano o bagulho ficou filé Relação passe fino Escavamento Dori Mano o bagulho tá filé Lavadinha Bonitinha Arrancamos ali a caixa de ar ali TBI torneado O bagulho ficou top Porque instalei até um hall meter Pra ver ali a O combustível dela Tá ligado? E ó Outra coisa Se ficar Se deixar dez mil likes nesse vídeo aqui galera Vou mostrar o final dela E vou me dar um finalzão bom né Pina? Fala aí Dez mil Dez mil likes Dez mil likes Dez mil likes Dez mil likes O final mano É um final que ninguém vai acreditar com essa moto É original né Pina? É um final Galera Vocês vão ver só o final que essa moto dá Com relação ao passeio Nossa Caramba Vocês vão ver O final que essa moto dá E eu vou provar Abrindo o motor Porque a gente vai fazer um projetinho nessa moto aí E a gente vai abrir o motor depois do vídeo Acelerando pra ver quanto que vai dar Então Vou deixar vocês aí Com o vídeo dela agora Que o bagulho ficou top Solta o vídeo E aí 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 Tchau 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 Ó Da hora, barulhão do bagulho Ó o T-Bzão, ó o T-Bzão torneado aí, galera, ó Direto, foi? Então, relaçãozinha para essa filha aqui, ó Mano, a moto mudou nada no curvinho Eu já dei a velocidade final, tá? Eu... Deu uma deitadinha na pista ali Ela cortou até o original de Ford, acho que é nove e meio, galera Nove e meio, ou nove setecentos Alguma coisa assim ela corta E... Ela cortou uma velocidade que eu vou falar para vocês, hein, mano Quem vê não vai acreditar que é a moto original, ninguém vai acreditar Mas... Essa daqui é a nova moto ao giro A CB300 aí E a gente está com o pistão ali, o projeto aqui novo Mas não vou falar o projeto de que vai ser Logo, logo a gente vai conversar aqui Os compramentos aí A gente vai falando sobre o projeto dela Deixa o comentário aqui que vocês achou Se tiver alguma... Alteração que... Que vocês querem que eu faça aí, eu faço, tá? Antes que vocês não botar de frente, ó Esse cacalhão preto já veio pintado, tá? Para o galerão que eu pintei Depois que eu pintei para as rolas de vermelha E me liguei aqui a parte de dentro Escafamento E filéio Vamos dar o pneu pra frente E mais uma vez que eu vou falar aqui Então o óculos aqui O retrovisor estúdio de som também Dá todos os retrovisor aí já Então é isso aí Beleza? Deixe o rádio, deixe o rádio Até o próximo vídeo E aí